Fala, pessoal, tudo bem? André Bona em mais um vídeo aqui no canal do BTG Pactual, dando sequência à série que eu estou colocando aqui para vocês, que responde perguntas não tão simples assim. Hoje eu vou falar especificamente sobre indicadores econômicos, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente produz aqui para você, beleza? Bom, pessoal, sobre indicadores econômicos, eu gostaria de falar primeiro de alguns principais que vocês podem ouvir falar no telejornal e na internet, nos sites de notícias, no site de economia, e talvez você tenha dúvidas sobre eles. Então, vou falar alguns. O primeiro deles é a taxa Selic ou o CDI. Então, tudo isso é sigla e eu vou tentar simplificar para você não se perder. Mas, basicamente, é o seguinte, a taxa Selic é uma taxa definida pelo Banco Central que define qual taxa de juros o governo vai pagar para quem emprestar dinheiro para ele numa modalidade de título chamada Tesouro Selic. Entendeu? Meio confuso, mas você vai ficar craque com isso com o tempo, não se preocupe. Então, basicamente, a taxa Selic serve de referência para a economia. E o CDI é um espelho da Selic, significa Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa que é calculada a partir do valor da taxa que os bancos emprestam dinheiros uns para os outros com prazo de um dia. Então, essas taxas são expressas anualizadas e não diárias, mas tem o fator diário dessa taxa também. Bom, ok, André, Selic e CDI. Entendi a explicação, mas onde é que eu vejo isso? Na verdade, você pode entrar no próprio site do Banco Central e fazer a sua consulta que você vai ver exatamente qual é a taxa Selic do momento. Se você entrar no site da B3 também, que é o site da Bolsa de Valores, você também vai ver a taxa do CDI lá. E aí, o que isso é importante para você? É porque é o seguinte, como a Selic e o CDI são muito próximos e são uma referência para todo mercado, você sempre vai adotar esse parâmetro para identificar se os investimentos que você vai escolher na hora de investir, eles estão com a rentabilidade adequada. Então, servem de referência para você também como investidor, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho um investimento que eu vou fazer, eu vou lá, vejo no aplicativo do BTG os investimentos disponíveis, eu posso encontrar investimentos que vão dizer assim, esse investimento rende 100% do CDI. Isso significa que ele rende um CDI cheio. Então, se o CDI for 10% ao ano, então esse investimento vai render 10% ao ano. É isso, perfeito? E o CDI, assim como a taxa Selic, tem alterações ao longo do ano de acordo com as decisões do Banco Central que acontecem periodicamente. Então, de acordo com essas alterações, essas taxas vão mudar. Mas o importante é você saber que se você tem um investimento que rende próximo a essa taxa, então mesmo que essa taxa mude, esse investimento vai acompanhar essa taxa. Ele não vai ficar para trás, nem também ser superior, vai acompanhar. Existem algumas modalidades de investimento que você pode encontrar que rendem acima do CDI. E isso também tem disponível aqui na plataforma BTG Pactual. Só que aí vai ter alguma característica diferente, como você não vai poder resgatar imediatamente, enfim, serve como referência. Um outro indicador muito interessante da gente conhecer é o IPCA. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que basicamente é a inflação, é a medida de inflação no Brasil. Então, isso é feito um cálculo em cima de uma cesta de produtos consumidos por uma família teórica em determinadas regiões do país. Então, com esse cálculo, é medido a evolução da elevação dos preços ao longo do tempo na economia. Então, quando a gente diz assim a inflação no ano X foi de 5%, isso mostra pra gente que naquele ano os preços, em média, fazendo uma média ponderada de acordo com esse índice, se elevaram em 5%. Perfeito? E por que o IPCA também é importante você compreender? Primeiro, porque você vai saber se as coisas estão subindo ou não no dia a dia, na hora de fazer compra. Isso é importante. É importante que elas não subam muito. O IPCA não deve ser muito alto. não é o ideal que ele seja muito elevado. E o outro motivo que você pode aproveitar é que na hora de investir, certamente você vai querer que o seu dinheiro se corrija da inflação pra cima. É natural que você queira isso. Então, dependendo do investimento que você vai fazer, existem investimentos que você pode escolher uma taxa mais o IPCA. Por exemplo, você pode escolher que eu quero um investimento que me renda a taxa do IPCA mais 4% ao ano, mais 5% ao ano. Então, isso mostra que aquele investimento vai render acima da inflação qualquer que seja ela. Agora, se ela for baixa, ele vai render menos. Se ela for mais alta, ele vai render mais. No entanto, sempre vai render mais do que a inflação e você vai garantir a correção do valor ao longo do tempo. Um outro indicador que às vezes a gente usa é o dólar. Por que o dólar é usado também como indicador? Porque ele mostra pra gente qual o nosso poder de compra frente a uma outra moeda, a um outro país, por exemplo. Então, se o dólar sobe muito, significa que o meu poder de compra com reais vai ser menor se eu, por exemplo, fizer gastos nos Estados Unidos ou se eu comprar serviço dos Estados Unidos, se eu fizer aquele serviço que eu assino pela internet que eu pago em dólar, por exemplo. Então, vai ter esse impacto no dia a dia das finanças e também vai ter um impacto nos investimentos na medida que o seu dinheiro vai render. Porém, se comparado com uma realidade de outro país, pode ser que ele renda, mas, de repente, a desvalorização do real frente ao dólar anule a sua rentabilidade ou não. Ou, às vezes, você tem alguns períodos que o real se valoriza mais do que o dólar, o dólar cai e aí você tem uma rentabilidade em dólar superior. Então, é legal pra você acompanhar e saber a referência do seu poder de compra com relação a um outro país, a uma outra economia. Perfeito? Tem outro indicador também que é o PIB, o Produto Interno Bruto. Esse indicador é um indicador de atividade econômica, é tudo aquilo que é produzido dentro do Brasil. Então, quando a atividade econômica está mais aquecida, o PIB é maior. Então, as empresas produzem mais, as famílias consomem mais e aí você tem uma dinâmica mais aquecida da economia que aí favorece o emprego, favorece uma série de coisas. Por outro lado, quando o PIB não tem crescimento ou tem um crescimento muito pequeno, então você vê que a atividade econômica não está se expandindo como seria melhor ela se expandir. então são indicadores que dão para a gente uma noção do mercado financeiro que está acontecendo, mas não só o mercado financeiro como também a atividade produtiva no país. E isso serve para a gente tomar decisões ou ter uma visão macroeconômica do país, então isso é importante. Agora, tem uma coisa também que vale a pena a gente mencionar. Os indicadores, eles mostram um resultado pertinente ao passado. Quando eu digo que o IPCA foi a inflação foi 10% num ano, eu estou dizendo daqui para trás, nos últimos 12 meses, por exemplo, não significa que vai ser assim nos próximos 12 meses. Então depende. Da mesma maneira quando eu digo que a taxa Selic é um determinado valor, então eu estou dizendo que neste momento é nesse valor, então não significa que vai continuar sendo assim para o futuro sempre, não é. Da mesma maneira o dólar também. Então eu preciso entender que olhar os indicadores me mostra um retrato do que aconteceu até aqui, até o momento, mas que necessariamente aqueles indicadores não vão se repetir no futuro porque o mundo continua girando, as coisas vão acontecendo e a dinâmica da economia vai se modificando. E aí vem aquela questão, tá André, legal, então você falou dos indicadores Selic, né, barra CDI, IPCA, dólar e PIB. Você achou que esses indicadores aí vale a pena dar uma olhada e como que eu vou agir diante disso? Eu sei que essa dúvida talvez esteja na sua cabeça agora. Gente, é o seguinte, primeira coisa, a gente não tem como manipular os indicadores, então por mais que a gente saiba que eles existem e que a gente pode ter referências importantes dele, não tem como a gente modificá-los, então a gente olha, vê se as nossas decisões na hora de investir estão adequadas com os nossos objetivos, mas a gente também não precisa ficar na neura de acompanhar isso todo dia ou de a cada movimento do IPCA mudar todos os investimentos, a cada movimento da Selic mudar todos os investimentos, a cada movimento do dólar fazer outras coisas, não precisa disso, não há a menor necessidade disso. E lembre-se também que como eu falei, esses indicadores medem o que aconteceu até aqui, ou seja, o passado até o momento que é diferente do futuro. Então, você deve saber, eu acho que vale a pena você saber como estão esses indicadores de uma maneira geral para você ter uma noção macroeconômica do que está rolando no seu país. É muito saudável porque você é uma questão de estar bem informado. Agora, você não precisa sempre reagir às flutuações desses indicadores. Eu acho que é legal usar alguns deles, como a Selic, o CDI e o IPCA, para comparar com a sua carteira de investimentos, para ver se você está rendendo, está tendo uma rentabilidade superior ao IPCA, superior ou próximo à Selic, e isso já te dá uma tranquilidade. Então, sem Neura, com uma visão macro, você vai ter uma relação com esses indicadores positiva e vai saber aproveitá-los e usar como referência na hora de investir. Beleza? Então, é isso que eu tinha para falar sobre indicadores econômicos para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.